E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre negócio físico, negócio online. Um mata o outro? Não mata? Híbrido? Que tal? Então vamos lá, fica comigo nos próximos minutos. Comenta aqui embaixo já, tá certo? Curte o vídeo, dá o like, marca quem tem que acompanhar, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, ativa o seu sininho, segue o nosso perfil aí do Instagram pra que você seja avisado sempre que saia um conteúdo. Mas hoje eu quero falar aí com quem tem loja física ou com quem já teve, com quem tem negócio online e vamos falar um pouquinho sobre se um negócio mata o outro ou não mata, tá? Me digam aí, tá? Esses dias eu tava ouvindo um podcast do Zero ao Milhão, que é muito bom o podcast da InfoMoney e ali tava, numa das entrevistas, tava falando que surgiu há um tempo atrás que os shoppings iam matar as lojas de rua, as lojas de rua não morreram, continuam existindo, diminuíram, mas sim, os shoppings ainda existem. E aí muita gente quer falar que o online vai matar efetivamente o mundo físico e não é um movimento que a gente acredita, até porque hoje ainda, tá? O online representa apenas 6% aí do varejo total, então a gente ainda tá num caminho. Mas sim, um fato que é uma realidade é se você é um lojista físico e você não atua no mundo online, se você tá protelando essa sua entrada, se você tem medo da dificuldade ou se você tá acomodado, cara, você não pode perder o ponto. Você tem que fazer a transformação digital do seu negócio, você tem que trazer o seu negócio também pro mundo online, tá certo? Não é um bicho de sete cabeças, tá? Com a entrada e com a questão dos marketplaces existirem, esse processo ficou muito mais simples e muito mais fácil, mas sim, ele é um processo que internamente nas empresas tem que ter o apoio das cadeias mais altas, tem que ter o apoio de quem realmente manda dentro do negócio, tá? Se você hoje tem um negócio que é apenas físico, você já deve tá sentindo que você fica num raio limitado, que você fica numa atuação limitada e que além disso você tá concorrendo não mais só com o seu João do outro lado que tem a vitrine mais bonita ou a mais feia, você tá concorrendo com o Google, que tem milhões e milhões de ofertas que entregam na porta da casa das pessoas, que entregam, por exemplo, em um dia, que entregam em dois dias, que tem operação de fulfillment localizadas no país inteiro e que isso é uma realidade, tá? Então, o que eu acho, o que eu acredito que com o tempo vai acontecer vai ser uma mescla de ações, aonde a gente vai ter operações que... é o termo Omnichannel, mas poucos fazem bem esse Omnichannel, que é o único canal, né? Você ter... independente de quais canais de venda que aconteça, eles estão todos integrados. Isso aí é muito difícil. Eu ouvi um pouquinho o Rony da Reserva falando sobre a ideia deles de Omnichannel e aí eu achei muito bacana a ideia deles, o estoque totalmente integrado entre todas as lojas físicas e totalmente o mundo online e aí por isso que o e-commerce nasceu, já nasceu estruturado e eles despacham tudo de um único lugar, mas as lojas também consomem esse estoque e etc. Cara, muito bom, tá? Muito boa a ideia e ali eu acredito nesse conceito. Mas é importante que você faça essa mescla, tá? Que você tenha a operação online ajudando também o seu negócio físico nos momentos de baixa, nos momentos de saturação ou se na sua cidade, uma cidade pequena e você tenha o seu negócio online, o seu negócio físico também te dando relevância de marca, atuação local, retirada no local, essa experiência que o Google tem levantado que cada vez tem feito mais sentido também, tá? É importante você entender que nem todos os modelos de negócio funcionam efetivamente do jeito que está pro online, então às vezes no físico você tem uma facilidade e uma velocidade de ir lá, vir aqui e comprar efetivamente essa caneca, aí eu já pego dessa caneca, acabou a caneca, hoje eu já trago o copo, falo com as pessoas que me seguem, aí amanhã essa aqui é a novidade do momento, eu vou vender esse daqui. No online a gente precisa ter efetivamente, falando de marketplace, falando de relevância, a gente precisa ou criar algo totalmente, tipo, personalizado para ter essa velocidade, mas ao mesmo tempo o ideal é que você tenha produtos, âncoras que você consiga construir a relevância, tá? Isso é importante. E aí tem que analisar mais a fundo o seu negócio, para ver se o seu negócio, ele está pronto para ir para o mundo online da forma que ele está, ou se ele precisaria de adaptações ou o que precisaria mudar. Isso foi um movimento que o Rony, por exemplo, na reserva percebeu, que do jeito que era antes, sem ter essa integração de estoque, efetivamente ele não conseguiria fazer um negócio online de qualidade. Então primeiro ele deu espaço, depois agora o negócio efetivamente quando nasceu depois, né? Agora não, mas quando nasceu o negócio ele já nasceu pronto para essa dificuldade que ele já tinha mapeado, pronto para continuar tendo a experiência, a entrega, a qualidade efetivamente do negócio, tá? Então a transformação digital, o seu vir para o mundo online, o seu estar presente em grandes marcas é muito necessário, tá? É necessário que você se conscientize disso, tá? E não necessariamente um mata o outro, certo? Aí é jogo de custo, aí depende de negócio, depende de um monte de coisa para fazer a avaliação da sua loja física. Mas avaliando o seu negócio online, ele é um negócio teoricamente de custo baixo, em algumas operações muito complexas ele tem um custo mais alto, mas eles são operações também muito maiores, tá? Mas você consegue criar algo com baixo custo, mas já começar a ter uma atuação online, tá certo? Então não dorme no ponto, isso é um movimento que a gente tem visto e tem feito aí para algumas empresas, tem atendido algumas empresas que tem sim pontos físicos, trabalha online e isso tem sido mesclado e mesclado com grande qualidade e com uma grande resposta para o negócio de maneira geral. Tá certo? Então não durma no ponto, como já diria o Zeca Pagodinho, né? Camarão que dorme, a onda leva e é verdade, esse mercado evolui muito rápido. E normalmente o que eu vejo, tristemente, são as lojas físicas acordando para o mundo online quando tudo está ruindo no físico. E aí você tem passivos altos, você tem vários custos fixos altos demais e etc. E aí você quer uma boia de salvação. E buscando essa boia de salvação sem a preparação ou buscando essa voia de salvação de forma desesperada é a hora que você cai em várias outras coisas que acabam não rolando. Tá bom? Então vamos para cima. Grande abraço. Valeu. E aí você tem que ver. Obrigado.